E aí E aí E aí E aí E aqui minha pequenina não é nó Estava lá no meio do barro Mas tu tá arredondão, cara Tá comendo bastantinha, né? A gente tá no inverno Não tá comendo sol Não tá bebendo água aqui Tá bebendo água lá da Lá da lagoa, né, cara? Cavalinho Hidalgo, cavalinho O que vocês estão cuidando os dois? Os painéis O que vocês estão cuidando? Tchau! Tchau.